Salve, salve, Bahia Castel! Estamos aqui ao vivo em mais uma noite encantada a partir da Roma, Negra, Salvador, a maior cidade africana fora da África. Você já sabe, você se inscreve no canal, você compartilha, você dá like, você faz aquele score, aquele desenvolver. Tô sentindo um retorno aí que tá dando ishi, ishi, ishi. Vamos nessa. Se você fizer isso, você não vai fazer diferença na sua vida, não vai custar nada pra você, mas você pode apoiar o nosso canal, fazer o nosso canal crescer. Isso é muito importante pra gente, porque também você pode apoiar os corres de todos os convidados que passaram por aqui nesses quase um ano e meio. É isso mesmo, Bilim? Pessoas que fizeram das nossas noites, noites muito mais agradáveis, muito mais inteligentes. E essa noite também muito mais engraçada, nós vamos saber porquê daqui a pouco. Em nome dos nossos apoiadores, Original Atelier, do nosso grande Prince Adamo, também Sampaio Sabores, o melhor hambúrguer gourmet da Bahia. É, ediliciadebrowney.com.br e Bruno Joes, brilhando com você. Em nome de toda a nossa equipe, Valter São Cabeça na direção técnica. É. 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 É isso aí, faia, mano. Também Jorge e Billy. O Brasil ganhou hoje. O cara tá meio que mancar ele, né? Jorge e Billy também nosso diretor geral do programa. Liga o microfone, Jorge e Billy, pra falar. Isso é a idade. Eu só tava fazendo um comentário que o Brasil ganhou, né, de uma forma maravilhosa. E você vê como o Cabeça tá feliz aí, tá mais alegre, né? É. E ó. É. E também Suani Gomes, nossa produtora. Obrigado pela sensibilidade, pelo carinho aqui. O Bahia Cash é outra coisa depois da sua chegada. Muito obrigado, Suani. Gente, é... Falei tudo, Billy. Bruno Joes falou? Falei. Então tá beleza. Então beleza. E temos... Não, mas vai ter outro. Temos um apoiador ocasional que vai ser também louvado com toda a pompa e circunstância no momento correto, né? Exatamente. Minha gente, tô aqui com um cara muito legal. O cara, além de influenciador, humorista, um cara que tem uma percepção da realidade muito, na minha opinião, fundamental nesses tempos de 0 e 1, como a gente vem comentando aqui em off e a gente vai tentar desenvolver também essa perspectiva de uma pluralidade de ideias que a nossa sociedade, na minha avaliação, na dele e de muita gente também que eu conheço e que eu respeito, precisa ter pra se tornar uma sociedade melhor. Nosso Pedro Valente. Siga, Pedro. Ô, Serginho. Obrigado, velho. Obrigado pelo convite e assim eu fico honrado com essa sua introdução, né? Porque... Lá ele, né? Porque você é um cara realmente que eu acho que é um pouquinho fora da curva aqui, ainda que a gente tenha tantos e tantos talentos aqui na Bahia, mas você tem um... Você traz um pensamento profundo, eu gosto muito disso. Profundo também, lá ele, diga aí. Sempre, né? Então assim, vamos deixar já certo que tudo que a gente falar aqui tem um lá ele no fundo. Pronto. Pronto. Que aí a gente não come tempo do podcast. By default vai ter sempre um lá ele aí, vocês vão repetindo aí como se fosse um mantra daí de casa, ou de onde quer que vocês estejam. Inclusive o lá ele tá tomando Brasil, não sei se você tá sabendo disso. Ah, não. É que era uma coisa super regional e agora já tá... o pessoal no Brasil tá começando a entender o que é o lá ele, né? Pois é. A gente exportando, né? Sim, com certeza. E é legal, né? Porque a língua como dinâmica, como viva mesmo, ela tá... Por exemplo, o Receba, hoje eu tava durante o jogo do Brasil, os meninos do condomínio, todo mundo falando Receba, Receba, né? Quer dizer que também era meio que dali, daquela do universo dele ali. Mas quem levou pra... quem acabou exportando isso foi o Luva de Pedreira. Foi, foi, foi. E aí, Rasta, me conte aí, você é baiano? Você é da Suíça baiana que eu vi você fazendo? Não, eu queria muito ser, viu, velho? Inclusive, deixa eu mandar um beijo pra todo mundo de Vitória da Conquista, que eu... É um lugar que eu conheci, Sérgio, e eu me apaixonei, velho. Eu me apaixonei, eu tenho um objetivo nessa vida. Eu não sei direito o que vai acontecer na minha vida, mas uma coisa, tenho certeza, eu vou me aposentar em Vitória da Conquista. Lá na Suíça baiana? Na Suíça baiana. Aí escreva isso aí, eu espero te receber lá aí, só pra reforçar, lá na Suíça baiana, quando eu estiver aposentado. Mas eu sou... e é engraçado o cara falar assim, né? E aí Rasta, olha a cara do Rasta, olha a cara do Rasta, brincadeira, né? Porque Rasta virou também, por exemplo, aqui na Bahia tem isso, né? O cara ter o dreadlock não significa que ele seja... Rastafari. Rastafari, que é uma forma de religiosidade e tal. Não quer dizer que ele congregue Rastafari, mas quando o cara passa na rua fazemos um Rasta. Não, eu acho isso massa. É, eu gosto. Eu me senti incluído agora, né? É. Mas eu sou de Salvador mesmo. Sim, você é daqui, você é só terapolitano. Nascido e criado em Brotas. Em Brotas. A República. A República de Brotas, é o Reino Unido de Brotas, né? É. Do qual eu me sinto um imperador, né? Tem o Principado também, né? Que o nosso grande humorista também, o Juca Chaves, sempre falava, o Principado de Itapuã. Pois é. É, e Brotas é um reino que é cercado pela cidade de Salvador por todos os lados. É como se fosse um enclave, na verdade é um enclave, né? Exato. Tem uma... Eu gosto de uma definição muito boa de Brotas que diz que... Na verdade é uma definição de Salvador. Salvador, segundo o Aurélio, é uma... É uma porção de terra... Não, como é? É uma porção de terra cercada de Brotas por todos os lados. É bom pra caramba isso também. É isso. Brotas é... Você sobe em uma ladeira, você tá em Brotas, né? Qualquer ladeira que você sobe, você tá em Brotas. Vocês descem a ladeira em Brotas, você sai no aeroporto, por exemplo. É uma loucura, né? Parece um portal, né? É, é um portal mágico, né? Brotas está para Salvador assim como Nárnia está lá pra... Pra aquele armário lá em Londres, lá dos meninos da história. Perfeitamente. A nossa percepção de tempo e espaço é diferente, né? E me conta como é que você chegou a essa condição de fazer o que você faz hoje. Você é influenciador, humorista, um cara que tem, assim, uma grande atuação aqui. A partir... Eu gosto de dizer assim, né? Como... Já que a internet desterritorializou tudo. Então, eu gosto de dizer assim, a partir daqui da Roma Negra Salvador. E no caso do Reino de Brotas. Pois é. O que você fez até chegar nisso? O que você estudou? Então, eu sou publicitário, né? De formação. Redator publicitário. Sempre trabalhei no mercado. Sempre trabalhei no... Assim, por trás das câmeras, né? Então, rodar o comercial, etc, etc. E fiquei no mercado 20 e 21 anos, né? No mercado. Isso tudo com essa cara de menino? Aí já ganha a noite. Obrigado. É mesmo, pô. 44, velho. É mesmo? 44. Daria menos. É, obrigado. Então, você fez isso durante... Eu fiz isso muito... Duas décadas. Aí, em 2005, ou seja, há 17 anos, eu e meu sócio, a gente fundou uma agência como dupla de criação e fiquei. Só que aí, durante a pandemia, né? Velho, eu sou muito hipocondríaco. Estava vivendo uma ansiedade doentia mesmo, assim, psiquiátrica, né? Porque eu achava que ia morrer. Aquela coisa, né? Aquela coisa que a galera estava... Muita gente entrou nessa paranoia. E eu morava só num apartamento de 50 metros quadrados, um estúdio com dois gatos. Então, eu comecei a bater pino, velho. E fiquei mal. E a gente parou de trabalhar, né? Na verdade, ficou de home office. Mas aquela rotina dentro de casa estava me deixando doido. Aí, eu comecei, para aliviar essa ansiedade, eu comecei a gerar conteúdo no Instagram. Criei personagens, né? Comecei a criar personagens, comecei a fazer, editar, vídeo, que era uma coisa que estava ocupando minha mente. E aí, o primeiro vídeo que eu fiz viralizou, que foi baiano usando máscara. E foi engraçado porque foi controverso, porque foi só você dizer assim, baiano usando máscara. Aí, a galera já pensa que é uma coisa preconceituosa, né? Parece que você está escolhendo, tipo, baiano no trânsito, sabe assim? E aí, como isso rodou muito no WhatsApp e alguns Instagrams, assim, repostaram de outros lugares do país, aí eu ouvia a galera lá comentando assim, ah, que não sei o que, xenofobia, que não sei o que mais lá. E aí, eu ia lá e falava assim, galera, eu sou baiano, para começar eu posso falar. É lugar de fala. É, e não é preconceito nenhum. Porque eu brincava que a galera pendurava a máscara, não sei se vocês lembram disso, na orelha, né? Sim, sim, sim. Aí eu dizia que era patuar, né? Que aquilo era uma proteção espiritual, né? Não tampava a boca, nariz, nada. E, então, esse vídeo circulou muito e, da noite para o dia, essas coisas engraçadas da internet. Você dorme, no dia seguinte você acorda, aí você abre assim o Instagram, aí você olha lá, não sei quantos mil seguidores novos, aí você fala, porra, você não entende direito o que aconteceu no primeiro momento. Aí depois você fala, ah, meu vídeo circulou. Aí eu fiz o segundo, que é justamente sobre a separação de Horto Florestal e Brotas, quando a galera do Horto quis se separar de Brotas, que esse movimento foi verdadeiro. Eu não sei se vocês sabem disso, mas... Foi uma secessão. Exatamente. Isso aí... A guerra civil de Brotas. Não precisou de guerra, né? Mas foi uma guerra fria, digamos assim. Sim. Mas aconteceu... É sério isso mesmo? É. Não, isso daí foi uma coisa assim que, para mim, me marcou demais. Porque o que acontece? Eu nasci, eu nasci, com 10 anos de idade, eu fui morar no Horto Florestal, com minha mãe. Mas nessa época, galera, o Horto Florestal não tinha nada de glamouroso. Era mato. Era o Horto Florestal. Era mato. Para você ter ideia, no Horto Florestal, quando a gente foi morar, em 1990, tinha quatro prédios, quatro, contados no dedo. Entre eles, o nosso, né? O resto era terreno baldio, ninguém se interessava em morar por lá de lá, porque era como se você estivesse morando numa chácara no meio de Salvador, né? Então, assim, não era chique. E, para a gente, era Horto Florestal de Brotas. Inclusive, o CEP era Brotas. Então, a gente, nas correspondências, vinha assim, Horto Florestal de Brotas. Rua Valdemar Falcão, Brotas. Aí, beleza. Aí veio toda a especulação imobiliária. E o Horto Florestal se transformou, o que é hoje. É um dos metros quadrados mais caros de Salvador, imagina. É, sim. E, assim, virou uma coisa aspiracional, né? Aspiracional. As pessoas, porra, eu quero morar no Horto Florestal e tal. Só que, para uma galera, um determinado extrato dessa galera, diz assim, porra, eu não quero me sentir de Brotas. Que é um bairro, desde sempre, identificado como um bairro popular. Um bairro popular e não há demérito nenhum nisso. Aliás, eu acho ótimo que seria popular. E aí, ah, não, a gente quer... E fizeram um movimento na prefeitura. E eu acompanhei os detalhes, que é muito curioso. Mas é tipo esse que está agora na frente dos quartéis, eu passei na moraria. Agora ainda tem uma galera lá hoje, tipo esse assim, vamos transformar o... Vamos transformar. Na frente dos quartéis, assim, tipo... Não chegaram aí para os quartéis, não. Ó, Serginho, Serginho. Não, eu fiquei muito impressionado com a quantidade de gente que eu vi agora no moraria, mas enfim, vamos nessa. Aí, o que é que acontece? A galera fez um movimento super curioso. Porque eles argumentaram que eles não tinham, não se sentiam, não tinham identificação cultural com Brotas. Eu não estou falando rindo, mas é verdade. O que eu estou falando com você é verdade. Não, então é traje cômico, né? É, aí sabe o que aconteceu? Para virar bairro, tudo isso eu acompanhei de perto. Para virar bairro, você tem uns pré-requisitos para ser bairro. Tipo? E um tipo importantíssimo, você ter uma unidade de saúde lá. E aí, a galera na forçação de barra, meteu o LACEM, que é um laboratório, como uma unidade de saúde, para poder virar bairro. Um abraço para o rapaziada do LACEM aí também, né? O quê? Um abraço para o rapaziada do LACEM também. Ah, sim, um abraço, galera, do LACEM e da Fiocruz. Então, assim... Sim, a Fiocruz eu acompanhei um pouco, que minha cunhada fez estágio lá e tudo, eu ia sempre lá no... Que ali é a fronteira, né? É. Ali é a faixa de Gaza, Porto e Brotas. E aí, a galera fez isso e eu achei isso traje cômico, como você falou. E aí, eu fiz o Vida. Os separatistas, né? De Brotas. Confederados, tipo assim, né? Confederados. É. Exatamente. Aí, eu falei para o Instagram surreal. Somos aristocratas, não? É. Não queremos. Mas sabe quem é... E aí, no Vida, depois eu te mando... Isso é Vida é um ativo, né? Foi o segundo Vida que eu fiz. Eu falo em nome de Brotas. Então, eu falo assim, né? Eu falo com a galera que eles não têm nenhum direito de morrer lá. Porque o cemitério é em Brotas. Então, que eles não serão enterrados em Brotas. Claro. 90% dos cemitérios de Salvador estão em Brotas, né? Campinas de Brotas. Sim, sim, sim. Então... E aí, eu fiz isso com humor, mas com uma certa crítica. Só que foi ilegal porque a galera do Horto, eu achei que eles iam ficar puto comigo. Mas eles acharam o máximo. E, tipo assim, a coisa ficou, assim, simpática. E pronto. E então, esse... Como você vê, eu não estava preocupado em, por exemplo, ser cancelado. Porque eu não tinha nem seguidor para ser cancelado, né? Então, o negócio encaixou. Bacana. E aí, eu falei, porra, bicho. Olha que bacana. Porque eu comecei a ter o feedback. Como foi no meio da pandemia. Muitas dizem assim, porra, mandar mensagem. Obrigado, você está me ajudando com a minha ansiedade na pandemia. Eu falei, caramba. Outras pessoas estão vivendo. Talvez não tão hipocondríacas como eu. Estão vivendo isso. E, além de eu estar me tratando, eu ainda estou ajudando outras pessoas. Aí, isso foi combustível. Aí, eu comecei a fazer mais vídeos. Mais vídeos, mais vídeos. Aí, começaram a chegar as marcas. Aí, as marcas foram chegando. O mais legal ainda. Mas é tão legal quanto. Porque eu diria a você que o mais legal para mim hoje, para mim ainda, é você ter esse tipo de retorno, sabe, Serginho? Eu acho uma coisa assim tão... Não, eu entendo. Tão legal, sabe? Eu entendo porque, de fato, me permita a minha ansiedade. Olha, eu estou ansioso também. É... Porque, de fato, o tipo de atuação que a gente faz, tanto aqui como anteriormente, tem esse propósito. É. Que a gente nunca desiste. É. E é massa que ele existe. Mas, já que, ele, no seu caso também, apareceu de forma espontânea, né? Começaram a surgir as marcas. Mais legal ainda, né? É, com certeza. Eu digo isso para a gente combater, talvez, uma ideia. Digo eu comigo mesmo, né? É, uma ideia da culpa católica que a gente tem de... De grana? Da grana, né? De dizer assim, não, a gente não pode viver dignamente daquilo que a gente faz. Não, não, não. Isso aí também, estou 100% com você. Não. Grana é massa. Mas, assim, o que eu quis dizer é assim, a minha satisfação pessoal, sem nenhum tipo de hipocrisia. Porque, graças a Deus, eu tinha um outro meio de vida bacana, sabe? Que era a agência. Que hoje eu me afastei, né? Sim. Depois de, assim, no primeiro ano já, aquele negócio de Instagram se tornou financeiramente melhor para mim do que a minha agência, né? E aí eu fiz um acordo com o meu sócio e me desliguei. Mas, em todo o tempo, eu nunca deixei de pensar como um publicitário. É isso. Entendeu? Eu queria perguntar sobre isso. E aí, então, assim, a recompensa maior da geração de conteúdo, para mim, sempre na minha cabeça, era mais esse feedback que eu nunca tive na vida, né? Assim, as pessoas virem falar com você como se você fosse uma pessoa querida. Isso eu nunca tive. Você é um artista, você deve sentir isso com mais frequência. Então, para mim, eu falei, caramba, velho. A pessoa diz assim para mim, porra, eu adoro você. Grava um áudio para minha mãe, minha mãe adora você. Porque eu me vejo como um cara normalíssimo, né? Assim, um cara super default, né? Então, esse pagamento eu nunca tive na vida. É a primeira vez, entendeu? E é muito curioso que a gente está vivendo um momento da cultura online onde essas fronteiras profissionais, né? Elas estão se tornando menos evidentes. Então, quando você fala assim, eu comecei como publicitário e hoje tem um tipo de feedback de uma coletividade que te segue, que é mais próxima daquilo que um artista. Quer dizer, então, e ao mesmo tempo, você faz campanhas publicitárias também. É, hoje é diferente, né? Eu faço, eu, eu como, na minha figura, né? Então, por exemplo, eu faço campanhas, eu crio, eu crio verdadeiras campanhas, mas no meu Instagram, eu apresentando. Porque antes era diferente, né? Eu acho isso um fenômeno social fantástico. Só aí, eu também sou casado com uma publicitária. E o tempo todo, durante esse processo que a gente está vivendo de acesso à informação modo esponja, né? Que é tudo ao mesmo tempo agora. A gente também acaba se interessando por esse... Poxa, como é que é isso, né? Porque, na verdade, como você falou, enquanto publicitário, você falou, era um cara normal, mas a criação da publicidade é criação também. Então, é arte também, né? Quando a gente pega grandes ícones, como a gente tem aí da propaganda televisiva, a gente tem a coisa da ótica Ernesto, aquelas coisas que mexem no nosso afetivo de uma forma como a arte também, como o cinema. E lembra aí, isso a gente está falando de quase 40 anos atrás, né? Quase 40 anos atrás. E a gente lembra disso como se fosse hoje. Eu não sei se vocês lembram por causa da idade, né? Mas a gente lembra. É impressionante. Ou, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui do amortecedor, da Cofap, né? Quer dizer, ao mesmo tempo, e isso é fascinante, isso me fascina muito, com a peça publicitária, ela pode ter esse aspecto da criação, que é arte, né? Se a criação é arte. E ela pode comunicar uma afetividade tão... Que, como você falou, num momento tão decisivo como a pandemia, ajudava as pessoas a ter essa catarse e a conseguir conviver com aquela situação adversa. É fantástico isso, né? Não quer dizer, não existem tantos esses limites. A gente pensa racionalmente que existem limites publicitários, artistas, mas, na verdade, hoje está tudo mais ou menos que... É verdade. E como é legal a gente perceber isso. Perceber que... Porque eu percebi, com esse novo trabalho, que a minha cabeça, apesar de eu ser publicitário, então publicitário tem uma cabeça normalmente mais aberta, né? Sim. Mas, ainda assim, era muito limitada. Limitada ao modo de trabalho. Ao modo de trabalho só. Sendo que criatividade é a coisa mais ampla que existe. É. Então, a criatividade, no seu caso, musical, né? De comunicação em si. No meu caso, eram roteiros e roteiros e roteiros e outdoor e não sei o quê, mas não saía muito daquilo. Você sabe que eu, conversando com Faustão, né? Que também já está no Roda Baiana lá. A gente falou em off aqui do Roda Baiana, que é um programa de referência que eu tenho a honra de ter feito parte também, ocasionalmente. E ele é dessa área também. Ele falou assim, Serginho, quando eu cheguei... É engraçado esse momento que a gente está vivendo da internet, porque quando eu entrei na universidade para estudar, os caras diziam assim, olha, você tem que criar o rapó em cinco segundos. Né? Aí ele falou assim, hoje, você tem que dar o conteúdo todo nos primeiros cinco segundos, porque senão a pessoa passa... Então assim, a velocidade também da internet também é um fenômeno que me interessa muito nesse sentido, porque ele vai demandar novos formatos, tanto de publicidade como de comunicação de qualquer conteúdo, inclusive arte. Verdade. A gente vê que hoje, por exemplo, vocês já veem produtores fonográficos do tamanho de Rick Bonadio, ou seja, do mainstream, falando isso. Tipo assim, ó, a música tem que cativar a pessoa nos dez primeiros segundos, senão esqueça. Esqueça. E essa geração que vem acelerada aí é que é louco, né? Eu, por exemplo, vejo minhas sobrinhas... Sobrinhas netas. Eu tenho sobrinhas netas. Elas assistem YouTube, né? Os canais infantis. E tipo assim, velho, é inacreditável a velocidade do trocar, do zapiar. Então tá passando aqui, mudou. Passando, mudou. Passando, mudou. Coisa que, por exemplo, eu, quando criança, eu não ficava assim no canal da TV. Por mais que estivesse passando desenho animado no SBT, na Globo e na Band, eu ficava em um... O tempo era diferente. Essa galera tá acelerada. E assiste no modo, né? Dois vezes mais. Um contra cinco, dois. É isso aí. É louco. Não, isso é fantástico. Então você começou a ter um número de seguidores que você jamais esperaria ter no primeiro momento, né? Meu Instagram era um Instagram pra ver o que é que os amigos estavam fazendo, né? A família e tal. Então não tinha nenhuma pretensão. Nenhuma. Zero. Então é mais uma coisa que foi uma coisa muito bacana que eu vivi, que foi ver isso acontecer e ver que isso é real pra qualquer um. Pra qualquer um. Eu digo isso hoje pra todo mundo. A gente tá num período da humanidade que quase todas as profissões cruzaram a comunicação, se você reparar. Então, médico. Minha namorada, ela é médica. Rapaz, médico hoje em dia, o cara tem que ser um comunicador também. Ele no Instagram, ele se comunica. As pessoas... Hoje, quando alguém te indica um médico, antes você corria pra uma indicação no Google, uma avaliação no Google, ou ligava pra um amigo, e aí é bom mesmo. Hoje você corre pro Instagram, velho. Pra pelo menos ver a cara do cara que vai te atender, sabe? E algumas coisas ali vão fazer a diferença. Esse cara pode ter um vídeo falando, vai, do seu problema, ou de um problema que não é seu, mas que você fala assim, porra, esse cara é bom. Esse cara, eu senti firmeza nele. Então, a gente tá vendo isso com advogado, a gente tá vendo isso com médio. Com qualquer profissão. Com qualquer profissão. Então, muita gente diz assim pra mim, ah, eu não se ligar uma câmera aqui, eu me desespero, eu tenho um pânico de câmera e tal. Eu também tinha, velho. Eu também tinha. Eu nunca faria nada na frente da câmera. É porque aquilo, naquele momento, foi o meu rivotril, sabe? Então, eu precisava daquilo. Isso é fantástico aí. Isso é fantástico. Aí, eu percebi que... Porque também eu sou virginiano, eu sou chato e perfeccionista. De que dia mesmo? Dois. Dois de setembro. Aí, os primeiros vidas, bicho, eu gravava e regravava, mas assim, eu vou falar um número aqui, e com certeza não é força de expressão. Cinquenta vezes. Mas gravar todo e... Eu assisti e dizia, não, eu não tenho coragem, que vergonha. Aí, pegava e regravava de novo. E regravava de novo. Até dizer assim, dá pra assistir. E aí, depois, você vai percebendo que você vai começando a ganhar intimidade com a câmera. E uma coisa que eu fico... Todo mundo que me diz assim, eu não consigo gravar porque eu tenho vergonha, porque eu travo na câmera. Até quando o cara tá falando isso, ele tá solto porque não tem nenhuma câmera gravando. Aí eu falo, pô, se tivesse uma câmera escondida gravando esse cara, esse cara tava rendendo. Sabe como é? E aí eu falo, pô, é acessível a todo mundo. E é massa abrir a cabeça pra isso. Pra você ver que, na verdade, todo mundo hoje, porque um celular, isso aqui, é a mesma coisa que um dia foi antena de televisão. Então, assim, eu não preciso de uma antena de televisão hoje pra chegar na casa das pessoas. As pessoas podem me assistir sem eu ser da TV Bahia, sem eu ser da Record, qualquer outra. Então, esse advento permite a qualquer um de nós que tem um dinheiro pra comprar um celular com uma câmera mínima e pagar uma internet. Se você tem condição de fazer isso, você pode ser um gerador de conteúdo, velho. Isso é fantástico. E é um evento sem precedentes da humanidade, né? Nessa escala. Concordo. Porque aí, houve uma descentralização aí radical, né? Mediática, né? É. Assim, nesse sentido. Por exemplo, o Whindersson fala com muita graça que ele, na nossa geração, tinha a hora do desenho que você tinha que sair correndo da escola ou dizer que tava doente pra ver. Tinha a hora, então você tinha que ver o desenho ali. Quer dizer, então, essa coisa do destravar o on-demand, né? Quer dizer, a pessoa pode ver a qualquer momento, em qualquer lugar, pode gerar conteúdo, como você falou, sem estar vinculado a um grande meio de comunicação ou um grande conglomerado de comunicação também. Isso, sem dúvida, se é assustador pra gente como pessoa física ou até como CNPJ mesmo, pras grandes televisões deve ser muito mais assustador. Deve. Deve dar uma agonia ver isso acontecendo, né? Mas esse humor que você tem que é característico, que eu, assim, olho pros seus vidros assim e vejo pô, ele tem um jeito assim que é uma, como se fosse uma, é um humor leve, feirônico, assim, tem uma, tem uma, tem uma pimenta aí que não é um humor, que mexe, como você falou, que mexe um pouco, tem um aspecto de crítica quando você fala assim, meio brincando. É meio cínico, né? Meio cínico, é, perfeito a palavra é essa. Rapaz, eu acho que... Já diria de hoje. Rapaz, eu acho que isso eu herdei de minha mãe, sabe? Minha mãe é falecida há três anos, foi a pessoa mais, foi não, é, né? Sou espírita, é a pessoa mais importante em minha vida e minha mãe tinha um senso de humor muito parecido com o meu, acho que eu herdei um pouco disso dela. Eu tava lembrando outro dia, é, que assim, minha mãe, ela era do tipo que se passasse uma música dessas, senta, 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 kika, 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 ela fazia assim com a cara mais cínica do mundo, ela falava, bonito isso. É Bach ou Beethoven? Ela perguntava, sabe? Então ela era muito assim, as piadas vinham assim, a forma dela de fazer o humor dela era sempre inusitado. Então acho que eu herdei disso. Eu acho que na vida fora do celular eu sou um pouco cínico, eu sou um pouco cínico, entendeu? E tem que ser, né, bicho, pra aguentar essa novíssima poesia, não tem não? Totalmente, e o mundo, né, velho? Esse exemplo desse conteúdo seu do senta, senta, kika, kika, realmente é... Eu até fiz, entrevistei o poeta aqui recentemente, né, e pude conversar com ele de uma maneira bem franca, assim, quando ele disse, por exemplo, tô metendo, é muito, é fantástico, né, assim, lógico, como fenômeno também, né? Estou metendo gostoso de novo, é a primeira parte do refrão, calma. É Bach ou Beethoven? É, estou metendo de novo gostoso, quer dizer, a ordem dos curatores altera o viaduto, né, quer dizer, é um arremate da ideia, de alguma forma, lembra um pouco Dorival Caymmi, que demorou 14 anos, tem uma lenda que diz Dorival Caymmi, demorou 14 anos pra escrever, nos primeiros sete anos ele escreveu, no Abaeté tem uma lagoa escura, foram sete anos, e nos próximos sete anos, completando 14, ele fez o arremate, a Rodeada de Areia Branca. Pois é, você vê, né, precisa de tempo pra você chegar nisso, é a métrica toda, você entende disso mais do que eu, enfim, né, e o tempo do cara, né, do artista. Do tempo do artista. O tempo do artista é importantíssimo. Tempo, que não é o tempo cronológico, né, entra Einstein também, né, é relativo o tempo, né. É. Eu não sei se foi Michelangelo, fizeram essa pergunta, o Papa da época que encomendou, não me lembro, o teto da catedral, não vou lembrar o que exatamente, perguntou, imagina, o Papa perguntou o seguinte, quando vai ficar pronto? Aí ele respondeu, quando ficar pronto. fantástico. Fantástico. É, senta, 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 e senta. E senta. E quica. E quica, e quica, 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 novinha. Gostou? Tem uma, novinha é o... Novinha é o arremate que é o momento que os caras dizem, me arrepiei, velho, fechou isso aí, bombou, isso aí é pra gente ficar rico, acabou, acabou, isso aí ninguém trabalha mais, sacou? Tem um limite tênue aí entre essa coisa da... do humor e dessa identificação dessas marcas potentes que são suas parceiras hoje? Você, por exemplo, você é parente de Pepe? Não, né? Não, velho, eu não sou, não. Gostaria de ser, gostaria de ser, não sou. É amigo? Não, cara, eu conheci ele outro dia, velho. Sim. Eu conheci ele outro dia, não, pra ser mais exato, eu conheci seu Pepe na semana passada. E foi muito engraçado. Depois, então, da campanha? Ou durante? Não, eu, na verdade, eu tô com um contrato com eles de longo prazo, né? É o que me deixa muito honrado, porque é uma... a história de seu Pepe, inclusive, esse cara você tem que trazer aqui. Eu soube que ele não dá entrevista pra ninguém, mas é um desafio que eu lanço aí pra você, tá? Edson Gomes também não dá pra ninguém ele ver. Então, você já tem precedente. E como diria o nosso Otávio Mangabeira, você sabe que uma das grandes... deveria estar na bandeira da Bahia, inclusive, essa frase. É como está a ordem e progresso no Brasil. Exatamente, deveria estar essa máxima que define a nossa condição como baianidade. E vai definir pra sempre. Pense no absurdo, na Bahia tem um precedente, né? É isso aí. Bahia é isso. Seu Pepe, fala um pouquinho dele. Não, o seu Pepe, ele... Eu conheço muito pouco da história do seu Pepe. O pouco que eu sei é que ele era... Ele é um imigrante da Espanha e que veio pra Bahia e começou a vida como padeiro. Padeiro, atrás do balcão. Então, essas histórias, essas, pra mim, são as histórias mais incríveis. Porque também mostram que todo mundo é capaz de tudo. Sim, sim. E não é conversa. Porque você chegar na Bahia como imigrante, a gente não sabe o que é isso, velho. A gente não sabe o que é isso. Você nasceu aqui... E no tempo específico que ele chegou também, né? E a gente não... Exato. E a gente não percebe muitas vezes, Serginho, como a gente tá, velho, numa bolha afetiva. A gente não percebe isso. Eu tive a experiência de perceber isso quando eu fiz um intercâmbio cultural tardio. Era um sonho eu fazer um intercâmbio e quando eu era adolescente eu não fiz. e aos 35, 36 anos, 37, eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio. Intercâmbio mesmo nos Estados Unidos de ficar na casa de família americana. E tem isso pra quem tem 35 anos? Tem isso? Rapaz, tem. É raro, mas tem. E geralmente é um perfil. Tem uma sobrinha que tá agora no Canadá e ela tem 15, 16 anos. Normalmente é nessa idade. É nessa idade. Mas a sua percepção de mundo com 36, 37, 38 é outra história, né? Então eu vivi a gente vai voltar pra seu Pepe mas eu vivi Mas eu quero saber do intercâmbio você foi exatamente pra onde? Eu fui pra eu fui pra Madison pra Madison qual é o nome? Wisconsin Sim, sim. Madison é a capital do Wisconsin que é extremo norte dos Estados Unidos quase Canadá perto de Chicago e tal um frio desgraçado e tal mas assim o que foi qual foi o fundamental pra você desse intercâmbio? Foi aprender inglês? Não, velho foi entender o quanto eu vivo uma bolha afetiva aqui na Bahia e você pra saber isso você tem que se picar daqui e não é pra ir pra São Paulo não porque São Paulo e Bahia hoje em dia é quase a mesma coisa tem muito baiano você vai encontrar uma tia um tia um primo um amigo que tá lá Daniel Reis que tá lá meu brother mas um beijo Dan se você estiver assistindo aí ele assiste muita coisa é ser humano fantástico fantástico um cara incrível meu irmão carinho por ele e aí assim é lá negão você é você e Deus meu irmão os caras olham pra você de cima pra baixo você é latino e porra velho eu sou parmalate cara aqui em Salvador eu sou um privilegiado porra né assim minha família eu nasci numa família que graças a Deus tinha uma condição eu pude estudar num bom colégio tal não sei o que então você tem uma você tem uma bolha afetiva e você cresce nela e você vive nela pra sempre se você ficar aqui e lá velho a galera me olhava assim tipo assim ninguém me desrespeitou mas você tentava uma aproximação por exemplo os caras é como se eles dissessem assim ó velho você não pertence a a nossa ao nosso meio você é latino nas entrelinhas tava escrito isso sim sacou então você ficou quanto tempo? eu fiquei dois meses e pouco mas suficiente pra você ter esse aprendizado essa vivência que você não tem essa percepção né é então eu a partir desse momento eu comecei a olhar com muita atenção pra quem é imigrante imigrante eu digo o cara até que veio sei lá do Acre pra Salvador né lá na a gente vai falar dessa empreitada do Djalmar a gente tem dois venezuelanos que trabalham com a gente ah sim eu conheci um num posto de gasolina e eles são fantásticos eles eles tipo assim eles viveram muita coisa ruim e é um recomeço e pra eles não tem tempo ruim é eles querem ser inseridos no nosso contexto agora você não acha que a gente culturalmente também já recebe rapaziada bem mais afetivamente totalmente 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 mas mesmo assim eu voltando a seu pep eu fiquei imaginando porque meu bisavô sim veio pra Bahia de Portugal sozinho num navio com 13 anos de idade sozinho fugindo da fome né então assim eu tive a oportunidade em 2013 porque isso foi 1890 e alguma coisa tá meu bisavô sim como minha mãe me teve com 40 anos então minha mãe tinha idade pra pulou uma geração meus irmãos tem 60 e poucos eu tenho 40 e poucos sim e aí meu bisavô veio em 1890 e pouco fugido da fome em 2013 eu tive a oportunidade de ir na cidadezinha que ele nasceu uma aldeia portuguesa e buscar esses parentes né e eu conheci a casa que ele nasceu então uma casa muito muito pobre muito muito pobre tive a oportunidade de conhecer de conhecer uma sobrinha dele né que aí eu não sei nem qual é mais o meu meu parentesco com ela e que ela disse assim eu não sei como essa família sobreviveu à fome então ele foi o único que fez assim eu não aceito isso pra mim entrou no navio e cruzou o oceano atlântico e veio parar na baía sozinho e foi office boy e foi vendedor e e depois foi subindo na vida até conquistar o que conquistou e ajudar e voltar para Portugal para ajudar todo mundo que estava lá né então assim é quando eu ouvia falar do seu Pepe eu fazia esse paralelo e eu tinha uma curiosidade muito grande de conhecer esse cara né porque velho só esses o que esses dois passaram né meu bisavô e seu Pepe só eles vão saber velho e ninguém ficou né e ele estava ativa né total o cara está todo dia na loja correndo loja né são três lojas e aí eu sei que a gente fechou o contrato com o André o filho dele e Danilo que é diretor lá e aí eu estava lá fazendo conteúdo no Pepe Week né que é o Black Friday do Pepe Week é massa 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 muito legal e aí ele eu vi uma voz grave assim meu embaixador aí eu virei para trás assim era seu Pepe aí eu parei tudo assim fui lá falar com ele aí disse seu Pepe eu queria gravar um conteúdo com o senhor aí ele não não gravo conteúdo com ninguém por isso que eu disse que é ele não falou não falou na câmera não sei o que não sei o que mas aí é isso então a sua pergunta hoje eu estou tá bom pra caramba porque eu estou você está fazendo pergunta eu estou fazendo umas curvas não é tão legal sabe o que é é porque assim a gente eu acho legal a gente coloca essas perspectivas assim né eu digo a todo mundo que eu eu fui criado muito republicano né embora eu defenda a maioria das pautas que eu defenda sejam essencialmente democratas mas isso gerou em mim por exemplo algo quando você conta a história de seu Pepe gerou um rapó em mim também porque eu me lembro imediatamente de Carlinhos Brown também né que tem uma história também muito assim tipo o cara vendeu amendoim o sinal e é Carlinhos Brown né então também essa reflexão que a gente hoje no Brasil que você que eu e muita gente considera também que é uma reflexão que poderia ser mais cuidadosa e menos polarizada né de determinadas pautas assim no sentido assim porque é um mistério você faz assim ah mas de onde você saiu ficaram mil é verdade na minha de onde eu saí ficaram mil mesmo mas assim como é que a gente pode replicar essa experiência também existe um certo interesse de replicar uma experiência no sentido de sair um pouco dessa bolha afetiva como você colocou e de que forma isso pode contribuir pra um pra um crescimento a mudança de postura de uma coletividade que esteja imediatamente a nossa volta até distante né hoje com a internet tem um pouco eu tenho um pouco dessa demanda também e quando você falou do seu Pepe eu fiz naturalmente essa essa relação essa relação né porque a gente também que de alguma forma por circunstâncias da vida que a gente pode chamar de privilégio ou uma soma de privilégio e sorte ou competência e tudo ao mesmo tempo agora a gente também já teve essa oportunidade de sair e de perceber isso né e como esse sair é legal né você sair da sua da sua bolha pra você começar a entender determinadas relações que as vezes você tá ali você não não entende agora uma coisa foi interessante você falar sobre essa história do privilégio né porque assim muita gente eu sinto isso e eu não vejo eu não fico chateado nem nada mas muita gente vira as vezes pra mim e fala assim de uma forma meio pejorativa você é um privilegiado como se isso fosse um demérito ou se isso fosse algo pra me atingir né mas a história que a minha família me mostrou com muitas origens muito pobres mas pobre de passar fome né na verdade ela ressignifica a pergunta não é se eu sou ou não privilegiado é eu privilegiado ou qualquer outro privilegiado o que você faz com o seu privilégio né então eu vou te contar uma outra história que aí já é do meu avô que é o cara que casou com a filha desse português ele ia fazer a feira em São Joaquim com com minha avó a filha do português e e minha mãe pequena e ele ia na frente e minha mãe não entendia porque ele ia na frente ele caminhava mais rapidinho ia na frente e aí minha mãe ficava curiosa o que é que estava acontecendo minha mãe uma das vezes adiantou o passo e ficou vendo o que é que ele fazia na frente e ele ia na frente falando com os verdureiros a galera que estava vendendo lá e dizia assim quanto é o quanto é o tomate aí diziam sei lá 10 mil reais e falava suba mais um pouquinho e saia andando suba mais um pouquinho para essa senhora que estava vindo aí que era a esposa dele então ele pedia para os feirantes subirem um pouco o preço para minha avó pagar mais caro porque ele tinha uma sensibilidade e minha mãe perguntou a ele por que você está fazendo isso normalmente as pessoas pechinchem na feira e eu fiz até um video sobre isso o pechinchar para cima e aí minha mãe por que você faz isso ele falou assim olha o seu redor essas pessoas estão aqui de sol a sol essas pessoas tem uma perda enorme de produto muitas delas trazem os filhos para cá você estava brincando em casa e quando voltar vai brincar de novo e estão aqui ajudando a carregar a caixa tal então para a gente não custa nada pagar um pouco a mais né então assim essas histórias me me inspiram e que me mostram que a gente não tem que fazer essa pergunta não tem não tem que ficar vendo porra você é privilegiado não é essa pergunta é inocua não serve para nada é simplesmente se você é privilegiado então o que você está fazendo desse privilégio né ou então o que a gente pode te inspirar a fazer desse privilégio para para outras pessoas então esse está um mundo como a gente estava falando mais cedo aqui meio binário porque a discussão as discussões são assim se você é privilegiado então você é de um você é de um time eu sou de outro porque a minha origem é é outra então aí já te olha de uma forma como explorador sabe necessariamente necessariamente como explorador não que não exista obviamente mas e também não estou aqui pregando que eu sou nenhum santo nem nada mas eu me questiono o tempo inteiro e eu eu penso que pode ter uma pessoa que tem uma origem humilde e que é uma pessoa ruim por exemplo e pode ter uma pessoa que tem uma origem bacana e que não seja ruim e vice-versa e isso daí é livre né então depende de princípios e valores que não são necessariamente ligados à questão de que posição hierárquica você está na sociedade não necessariamente não necessariamente não quer não quer falar sobre cor não quer falar sobre sobre credo não quer falar sobre nada e é isso que essa pluralidade que eu acho que a gente tem que voltar a ter esse espírito crítico né não é porque é alguém é por exemplo evangélico que é uma pessoa que eu não posso acessar você entende a gente teve um grande exemplo aqui que vai estar com a gente amanhã de novo né ele veio individualmente que foi o professor Roberto Amorim que foi brilhante assim a gente realmente ele é evangélico inclusive e se construiu uma série de coisas aqui e vai estar amanhã junto numa bancada inclusive com o Mênica né falando com a mãe de santo com o sheik islâmico e ele então eu acho que é legal e acho que o podcast e esse tipo de de bate-papo e de reflexão que a gente está fazendo aqui e está compartilhando com as pessoas agora ou a qualquer tempo ajuda nesse sentido né a gente tem que ter realmente sim não cara seu espaço para isso é fundamental por exemplo hoje nós tivemos o Brasil estava em campo né desde sempre para bem e para mal a gente sempre teve uma identificação muito grande da noção de patriotismo com a atuação da seleção brasileira em eventos grandiosos como esse que está acontecendo a representação do jogador brasileiro lá de fora eu digo a todo mundo que a gente tem a oportunidade de sair a gente descobre que o grande popstar brasileiro de todas as categorias é o jogador brasileiro né em qualquer lugar do mundo você vê hoje por exemplo no estádio a maioria estava de verde e amarelo tem muita gente que é fã do Brasil independente enfim da história do futebol brasileiro e nós estamos num momento realmente como você falou um momento 0-1 acabamos de ser uma eleição muito polarizada e tal muitas pessoas questionando uma certa posso dizer uma certa uma certa sincronia indevida entre aspas de um partido com a camisa da seleção aí ao mesmo tempo por exemplo as pessoas estavam falando muito hoje na internet pô não sei se eu uso a camisa da seleção brasileira ah não sei se eu quero que Neymar dê certo que Neymar disse que ia fazer o primeiro gol ia dedicar ao presidente quer dizer coloca em xeque algumas questões a gente fica meio perdido né assim nessa categorização como é que você vê isso assim e como é que esse tipo de 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 contexto tem influenciado o trabalho que você faz a geração de conteúdo que você gera rapaz eu eu tenho eu tenho enfrentado esse desafio porque pra você ter uma ideia eu eu fiz um vídeo e é um meio recente foi durante ainda a campanha em que eu falava que a pessoa votasse é votasse conscientemente por exemplo seguisse a sua consciência quando a gente vota em alguém é é a forma que eu vejo é a gente diz o seguinte eu é eu me identifico com os valores e os planos né dessa pessoa pra mim o voto é isso tá então é aquela história de gente dos dois lados era a mesma a mesma conversa você tem que votar se você pensa um pouco mais a direita você tem que votar em Bolsonaro e se você pensa um pouco a esquerda você tem que votar em Lula pra de algum modo acabar com a com a eleição no primeiro turno e eu fui pra internet pra dizer o seguinte não caia nessa conversa né porque o primeiro turno existe justamente pra que você vote conforme a sua consciência e o segundo turno é justamente pra que você vote como dizia Ciro Gomes com o dedo no nariz né então assim porra o meu candidato não foi pro segundo turno agora eu preciso decidir entre um e outro né ferro e fogo né e aí eu fui pra falar isso porque eu não consigo cara pensar dessa forma eu não consigo aceitar o mundo dessa forma que tá o zero ou um né binário ou você se você se você por exemplo concorda um exemplo né é com aborto pronto aí você já tá na sexta toda da galera dos esquerdistas né sim falar assim se você não concorda se você quer ter uma arma um exemplo ou pratica tiro esportivo você é bolsonarista então essa coisa das duas sextas apenas pra mim é incomodativa eu não me sinto parte disso então eu fui pra internet e falei isso eu não falei nem vote em Lula nem vote em Bolsonaro mas fiz uma ressalva eu disse assim se você se identifica com tudo de Bolsonaro aí é um voto consciente se você se identifica com tudo de Lula é um voto consciente isso são votos conscientes na minha cabeça e aí meu amigo eu fiquei à beira do cancelamento eu perdi você perdeu muitos seguidores perdi perdi dois mil e cacetada e assim no bojo não fez uma diferença muito grande mas é desesperador você todo dia acordar como antes era o contrário você acordava um monte de seguidor você acordar e o número vai caindo aí você dá um refresh cai mais 100 você dá um refresh cai mais 200 e aí a galera que pensava mais à esquerda começou a me chamar de bolsonarista e a galera que votava mais à direita me chamava de comunista e então eu você uma coisa a gente vê isso acontecendo assim ali aqui outra coisa é você viver isso na pele né e aí mas isso eu falo assim eu prefiro falar uma coisa que realmente eu acredite e ter essas consequências do que eu não eu engasgar com determinadas coisas já que desde o início eu me predispus a falar coisas às vezes incomodativas então paciência são ossos do ofício mas eu não vou dizer a você que não incomoda incomoda muito incomoda muito você ser taxado e você vê velho às vezes são de pessoas que não são são pessoas inteligentes velho sabe então é um movimento esquisito esquisito pra mim é muito esquisito você tem medo do cancelamento? sinceramente tenho por um lado porque é meu ganha pão hoje né mas por outro lado não porque velho eu me examino eu fiz porra eu tenho 44 eu faço terapia desde os 8 anos de idade meus pais se separaram eu tinha 8 anos de idade e minha família resolveu me botar na terapia desde sempre e eu tomei gosto e eu me analisei muito só de psicanálise eu fiz 20 anos então assim eu sei quem eu sou velho assim eu sei dos meus defeitos e aprendi a conviver com meus defeitos e também sei das minhas poucas qualidades então eu não posso ter medo do julgamento do outro sabe eu não posso deixar que você se riu amanhã chegue me rotule disso disso daquilo daquilo isso acabe comigo eu não posso permitir que isso aconteça você entendeu mas foram 20 anos de terapia foram 20 anos de terapia é verdade entendeu que me permitiram chegar aqui deveria inclusive ser muito mais acessível né essa deveria eu inclusive no ano passado eu fiz um projeto que porra modéstia a parte foi muito legal assim me deu um prazer muito grande de fazer que foi o setembro amarelo porque como eu já tive três grandes depressões na vida grandes mesmo assim de pesar 44 quilos né de ter quase que ser internado pra botar sonda porque eu não me alimentava eu vi um inferno de dentro né e eu fiz o setembro amarelo eu resolvi fazer três lives de três pilares que me salvaram um com que inclusive foi por 20 anos o meu psicanalista doutor Marcelo Veras então a psicoterapia fiz com um psiquiatra ou seja eu também caí no remédio além da terapia e com Emílson Pial que é um líder espírita que é a a espiritualidade né então não importa qual a sua religião mas como aquela era mais perto de mim o cara que é palestrante do centro que eu frequento eu convidei ele topou nada nenhum problema em ser qualquer outro líder religioso então eu abarquei três pilares importantes que é pra pessoas que sofrem de depressão né então isso é uma é uma preocupação minha muito grande eu digo que foi muito legal porque assim não foi nada não foi um evento patrocinado foi um evento que eu criei e que muita gente veio falar comigo no direct que sofre de depressão e que aquilo foi um alento ouvir uma pessoa que você segue e dizer meu irmão eu já me desgracei você dizer assim pô eu vi eu vi a vida em preto e branco e eu queria sumir e você dizer quando uma pessoa tá deprimida e fala eu quero sumir é a semente do suicídio sabe quando você fala é um problema tão infelizmente tão tão comum muito comum e e você falar sobre isso quebra esse preconceito também porque a pessoa fala assim ah eu sou depressivo demais demais você falou uma expressão aí eu caí no remédio e eu ouço muito que a gente conhece acho que todo mundo hoje conhece alguém pelo menos uma pessoa que tá em algum sofrendo disso em algum grau mas que consenso é essa resistência da gente como gente que tomar o remédio né porque ainda existe muito preconceito com isso demais demais eu diria a você que cada vez existe menos tá que bom é mas quando eu tive a primeira vez com 18 anos de idade tipo e também meus amigos eram muito jovens né mas achavam que era um tipo assim o cara pirou o cara ficou doido sabe esse tipo de coisa assim tinha muito preconceito né demais demais hoje velho assim hoje talvez até exista uma coisa over sabe assim a pessoa ai me frustrei tô deprimido não velho depressão é depressão depressão não é tristeza não é luto depressão não é porque você perdeu o emprego ou porque alguém deu um pé na sua bunda depressão é uma é uma parada assim que eu diria você talvez a definição melhor da depressão a minha experiência é você a partir de um determinado ponto vê a vida em preto e branco e você não vê saída tipo assim eu posso ter uma piriria que é uma dor de barriga eu sei que aquela negócio vai passar a depressão não ela joga você num momento numa situação que você olha em volta de você e você fala eu tô condenado não há uma perspectiva de melhora então eu falava muito isso durante as lives eu falava olha eu sei que dentro da tempestade dentro do furacão você não consegue ver o que tá acontecendo do outro lado mas acredite em mim por três vezes eu saí do inferno e voltei pra terra pro planeta terra mas amparado por um um aparato foram esses três pilares não foi um só se eu sei ah tomei remédio melhorei ah tudo ficou bom não não foi só isso e me preocupa esse foi um ponto tocado e eu soube de Marcelo Veras que é um cara é uma sumidade um cara que estudou no Instituto Freud em Paris é um cara assim bem gabaritado mesmo experiente também né também mas ele me disse que existem vários programas para que inclusive ele faz parte que atendem que esses projetos atendem pessoas que não tem grana pra pagar uma terapia que é um diabo caro né ainda né ainda é muito caro então são essas coisas sabe Sérgio assim que desse trabalho você entendeu quando eu falei no início porra é um pagamento diferente eu sei meu irmão né é nessa parada que eu tô falando assim aí comecei a poder viver disso aí porra é é bom demais né demais cara a gente é na mesma medida pra gente assim a gente ouve o tempo todo uma adolescente chegada e diz pô eu eu fiz o fiz o Enem porque você me disse que eu podia massa né então é meio isso que você tá falando a pessoa quer dizer a pessoa não enxerga tá na tempestade não enxerga aí vem uma pessoa que né como você que tem hoje esse poder de influenciar positivamente mas tem uma manhã e a pessoa conseguir sair realmente não tem não tem como agora Pedro no seu dia a dia você se considera um cara engraçado porque as pessoas confundem muito com muito comediante com humorista inclusive daí verdade maravilhoso você falar sobre isso velho sobre comediante e humorista isso é maravilhoso e assim eu primeiro que eu me defino como gerador de conteúdo e não humorista apesar de que fazer humor muitas vezes e não acho demérito nenhum nem ser humorista nem ser comediante nem nada mas eu digo gerador de conteúdo eu me defino melhor porque as vezes eu gosto de falar sério então como esse é esse projeto esse projeto não tinha nada de humor né então muitas vezes eu gosto de trazer reflexões sérias então tanto é que a minha bio no instagram é assim as vezes as vezes brinco as vezes falo sério e as vezes falo sério brincando então essa é a minha definição na bio mas as pessoas as vezes quando me encontram e conversam com muito carinho e tal aí depois de três minutos de conversa eu falo pô mas achei que você ia fazer um monte de piada aqui comigo ou tal não sei o que sabe é engraçado essa expectativa das pessoas é curioso e muitas vezes você eu por exemplo eu sou um cara tímido pô eu sou um cara tímido vocês podem não ter essa percepção agora né mas eu sou um cara por exemplo se for um evento social eu sou aquele que vai chegar calado vai ouvir muito primeiro eu não sou aquele expansivo de falar 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 esse cara tá conseguindo uma coisa diferente comigo aqui de virei uma matraca eu não equipe tudo virei uma matraca esses caras todos aqui esse ambiente aqui tem uma tem uma egrégora diferente pra isso né e então assim as pessoas falam por exemplo pô engraçado tinha certeza que você era muito brincalhão e tal então na verdade isso foi desenvolvido não foi nativo digamos assim interessante né porque é muito natural né né Vílio a gente vê assim no vídeo é fantástico isso mas eu sou um pouco tímido interessante você falar sobre isso que eu sempre trago esse exemplo aqui à tona que acho que é importante que a gente tá compartilhando né quer dizer não é a pessoa que viu primeiro que todo mundo que viu primeiro que tá vendo esse enfim existe uma interseção possível aí mas às vezes é bom a gente se balizar em algo que já foi dito mas a Cassia Ela por exemplo é um exemplo fantástico na minha vida porque ela aquela coisa no palco e a gente abriu um show pra ela aqui na Concha Acústica e na hora da passagem de som ela tava lá e ela era tímida mesmo aí as pessoas não conseguem fazer essa relação bicho aquela mulher no palco que fazia aquilo no palco tímida era tímida mesmo a pessoa assim sabe é ela mesmo tipo não é louco isso é louco é louco eu soube que por exemplo Fred Mercury era assim né era era um cara tímido e um cara que pô você vê o cara no palco a timidez passa longe né velho o cara chegar e cantar pra como cantou acho que aquele o show antológico que eles fizeram lá no no estádio Wembley coisa assim pra cem mil pessoas rapaz falar me botar na frente cem mil pessoas eu não sei nem o que eu faço velho eu desapareço eu saio correndo eu tenho agora curiosamente é a gente vê replicada muito essa essa percepção em quem faz essa coisa com coletividade é mais difícil pra pouca gente é mais difícil como assim quando você tem que olhar no olho da pessoa quando você chega num show de cem mil pessoas você meio que você meio que vira a iluminação não deixa nem você ver todo mundo o olho inclusive o Igor Mascarinhas falou né ele dá curso disso do cara olhar no olho da outra pessoa tem técnicas né que você fala assim se você não consegue olhar no olho da pessoa olhe pra testa que a pessoa vai achar que você tá olhando pra ela mas pra testa é mais fácil aí diz que faz uma técnica né de olha aí 30 segundos no olho de uma pessoa o cara não consegue não consegue 10 segundos não não consegue não é tipo assim não é uma pessoa desconhecida pode ser isso pode ser sei lá a própria companheira um grande amigo um irmão as pessoas não conseguem mas é constrangedor mesmo é constrangedor você ficar olhando pra uma pessoa o tempo inteiro no olho assim eu acho né por isso que inclusive muita gente pergunta por que você não faz stand up e tal porque seus textos acho que são legais pra stand up combina tal velho sem condição a minha chance chance zero tô dizendo aqui a vocês se vocês me virem num palco fazendo stand up pega logo a camisa de força coloque e me leva embora que aí a questão psiquiátrica falou mais alto tem algumas interações aqui vamos lá Maurício Cardim salve família salve grande a Patrícia fala Pedro virou empresário pergunta aí quando vai abrir o Aleimar do Shopping Barra o de Aleimar de Aleimar a Pat é não é é porque muita gente confunde é de Aleimar eu trouxe aqui pros meninos fala aqui sobre a marca Patrícia é bom primeiro eu vou contar então rapidamente no caso do de Aleimar a gente vai abrindo aqui dá pra ver pode abrir pode abrir vai abrindo aí não abre pra você ver o produto nem se preocupa com a marca não no peito aqui rapaz o Merchan aqui é um negócio poderosíssimo eu trouxe gente eu tô sem graça porque eu trouxe um negócio pros caras pros caras comerem fora das câmeras que não foi uma publi pra mim mas nós somos entusiastas da publi obrigado galera obrigado aí valeu pela vai contando a história aqui mostrando os produtos aqui então deixa eu falar primeiro dos produtos eu trouxe pra vocês o seguinte esse aqui deixa eu ver porque tá meio embaçado é um pastel de bacalhau opa esse é um pastel esse aqui é um pastel de creme de palmito ele vai falando e a barriga vai dando fome assim calma que a gente já vai passar pra ir já vai passar pra ir tem mais coisa aqui gente tem aí são as famosas tartes de amêndo tá ao contrário desculpa é assim é a tartes de amêndoas que aqui galera é o meu doce preferido tá esse aqui eu gostaria muito de vocês experimentarem alô família me esperem que eu tô chegando tá vendo e aqui o carro-chefe da casa que são os pastéis de nata que em portugal são chamados são chamados de pastéis de belém gente tá um cheiro maravilhoso aqui no estúdio aqui ó deixa eu ver se dá pra mostrar dá pra mostrar eu pego aqui pronto aí você aqui é o merchandete ó lá pois é então esses são os pastéis de nada que são os esse aí é o que a galera carro-chefe carro-chefe vai lá e devora aqui Billy agora pode dividir com a galera aqui né não não pode não que cara é esse me disseram que isso era gente boa pra caramba mas a história do de Alimar aliás deixa eu primeiro responder Patrícia e eu entro no assunto Patrícia a ideia é que a gente a gente ó veio um terremoto aqui rapaz bicho esses caras mandam bem demais deixa eu abrir aqui pra tirar o reflexo ó lá porra bicho só faltou o cheiro o cheiro está espetacular mas o iPhone tá cuidando disso rapidamente a gente vai chegar nesse nível boa velho que massa obrigado velho esse aqui ó esse aqui ó esse aqui ó incrível rapaz rapaz cabas é bicho cabas é um o pessoal o pessoal vai querer terminar meu podcast mais cedo por causa disso aqui tenho certeza disso bom obrigado pela presença obrigado pela presença e voltamos amanhã mas então volte amanhã pois é e dia a gente tá a ideia é abrir no shopping bar no dia 5 porque a gente é a gente tá no shopping no a gente tá no Rio Vermelho numa numa vila que tem lá vila 14 do lado do da vila caramuru antigo mercado do peixe sim e é uma vilazinha bem legal assim porque é do lado de fora uma cara de vila mesmo sabe e e acabou esse negócio o bicho caindo em meu colo graças a geração de conteúdo porque eu era cliente de lá eram de duas portuguesas e que eu era cliente assido toda semana eu tava lá pra comer pastel de nata e tarte de amêndoas com cafezinho que tem um cafezinho lá aliás vocês estão convidados pra ir comigo um dia lá pra gente de tarde bater um papo lá é e tem um café que é uma delícia sai um café que é com a nata que é o creme do pastel no fundo que você mexe assim vira um creme né de ficou uma delícia ou uma uma linhazinha de doce de leite que também quando você mexe no café ficou uma delícia e aí eu tava lá toda semana aí eu soube das duas irmãs não aí eu entrei no instagram um belo dia e apareceu assim faltam 21 dias para fecharmos as portas aí velho aquilo pra mim foi assim eu me lembro da sensação de meu deus o que é que tá acontecendo aí eu mandei um direct e perguntei o que é que tá acontecendo aí elas disseram assim não é porque nossos pais já estão mais velhos e a gente quer ir pra Portugal aí eu falei sim mas vocês vão fechar as portas porque é aquela coisa velho a gente as vezes aqui em Salvador a gente sempre fala né pô falta falta opção sempre as mesmas coisas tem uma certa a gente tem uma certa reclamação sobre isso de serviço de uma forma geral né exato e aí eu fico sempre dizendo assim né que eu ainda falei assim na porque eu comecei a fazer uma uma campanha pra ver se eu consegui um sócio pra elas ou alguém pra comprar um negócio só com o objetivo de eu continuar comendo isso aqui era esse o único objetivo muito massa e aí eu fiz campanha no meu instagram fiquei fazendo campanha e elas disseram assim porque você não vira sócio eu disse velho eu não entendo nada de gastronomia não tenho menor é sabe isso não tá no meu horizonte não quero mas eu vou arrumar alguém aí todo mundo vinha falar comigo pô mas faltam poucos dias faltam poucos dias aí um dia eu fiz um story puto eu disse assim se fosse um caranguejo já tinha uns 300 sócios ou gente pra comprar aí depois todo mundo reclama em salvador é sempre as mesmas coisas mas pô o empreendedor não vai não faz velho pega o negócio e faz aí foi a salvação foi que quando faltavam 15 dias mais ou menos aí Jamil que é um brother talvez você conheça Jamil da cena de eventos de salvador ele 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 faz muita coisa com ricardo chave eu sei que não é exatamente sua praia mas ricardo chave mas ricardinho é parceiro ela vão ter também todos eles pronto queridíssimos isso e Jamil ele é chefe de cozinha ele ele também da consultoria gastronômica e faz junto com Lara Kertz o o Boa Praça aquele festival gastronômico na praça na Lúcia Magalhães é um puta serviço inclusive pra comunidade porra bicho aí tá vendo coisa diferente né aí ele falou assim bicho essas meninas do de Alemar elas eram umas das que mais vendiam aqui no Boa Praça se você topar encarar esse desafio eu entro como seu sócio e aí me encorajou porque eu não queria perder essa parada então foi um negócio 100% afetivo sim que depois que a gente entrou no negócio já tem um ano e pouco e que a gente entendeu a dinâmica a gente resolveu dar um passo além que é abrir uma unidade no Shopping Barra e vai ser dia 5 vai ser dia 5 a gente tá escalado pra ir não, vocês vão vocês são meus convidados vamos lá conhecer eu como te falei acho que eu falei em office pra você que eu sou fã do empreendimento eu sempre fico muito empolgado e querendo saber justamente e quando tem esse perfil que conta uma história que conta uma história que você acredita você acredita você quer ver aquilo aí eu acho que que tá tudo certo e aí vem aquilo que eu falei não existe nenhum pecado em você ganhar muito dinheiro que seja fazendo isso é nunca vou demonizar quem ganha dinheiro nunca a questão é você sabe qual é o grande lance Serginho que eu vejo que aí eu sou contra muitas vezes a gente vê aqui em Salvador Salvador tem muito isso a galera paga pau pra gente que tem grana mesmo quando todo mundo sabe da onde vem aquele dinheiro isso é um problema temos que ajustar estamos trabalhando nisso por favor ajude você que é um cara que tá com o microfone aí na mão ajude isso porque eu não consigo ver admiração nisso agora eu vejo admiração e respeito muito histórias como essa que a gente começou falando do seu Pepe um cara que você construiu uma coisa do nada do zero eu também não tenho nenhum velho não tenho nenhum mérito nisso aqui zero quando a gente pegou isso aqui já existia a marca já existia essa caixinha já existia essas receitas a receita técnica a ficha técnica qual era o nosso único desafio era manter a qualidade exatamente igual a gente dizia eu não quero melhorar velho a gente só quer manter o que essas meninas fizeram só entendeu então não tem o mérito mérito tem alguém que pega esse negócio e cria elas tiveram criou do zero o capricho todo que tem modéstia a parte posso falar porque como eu estou dizendo não é mérito meu é delas o capricho todo que tem lá surgiu do nada velho do zero isso é admirável e aí você acabou respondendo a Patrícia respondi a partir do dia 5 viu Patrícia e eu espero você lá vamos ver mais interação vamos ver se tem será que tem alguém querendo falar com nós tem Atanagildo Soares muitos humoristas têm como assunto principal política não vi você fazer posts criticando ou apoiando políticos independente dos lados você não gosta? Boa pergunta eu até que como eu falei antes aqui eu falei sobre essa questão do voto consciente porque eu percebi o seguinte que eu comecei fazendo meu conteúdo para acabar com essa ansiedade que a gente estava tendo na pandemia minha e de outras pessoas então quando as pessoas viravam para mim e falavam assim você está me ajudando a dar uma desanuviada quando eu experimentava falar qualquer coisa em relação a política não me colocando de lado nenhum porque eu acho que isso não é meu papel para começar mas falando qualquer coisa e sobretudo isso de um voto consciente eu percebi que eu ia no caminho contrário do que era meu propósito porque eu gerava estresse nas pessoas e não um alívio das pessoas a pessoa chegava para mim e dizia assim hoje eu tive um dia péssimo vim aqui no seu instagram e que coisa maravilhosa você fez pronto isso é um serviço a outra forma era um disserviço então eu falei tem tanta gente falando de política inclusive de gente que entende muito mais do que eu o que eu falar é a minha opinião política é o meu voto pessoal e eu não vou trazer isso porque eu só vou trazer discórdia não é por isso perfeito respondido então tem mais aqui pronto penetra pode como você tem olá minha vizinha mãe não é minha vizinha esse o penetra pode é demais é um beijo você sabe que ela mora em um prédio que é um informado de pinto eu soube que ela é sexóloga e mora no prédio da gente a gente é vizinho de prédio o nosso prédio é um pinto vocês devem saber qual é porque é o único prédio salvador talvez do mundo um informado quinto mesmo é curioso ele fica ali quando você estiver na praia da paciência no rio vermelho olhar pra pra cima pra federação você vai ver ele faz isso aí ele faz isso aí ele faz isso eu já morei eu já morei no ovo direito e aí eu acabei subindo eu subi na vida e fui morar no corpo cavernoso mas meu objetivo maior é ir pra glândia e quem sabe um dia ser ejaculado é isso aí mas ela perguntou como você tem visto a copa do mundo no catar eu tenho visto na televisão brilha TV brilha TV é mas eu tenho visto assim em relação hoje a gente já assistiu e um vizinho nosso Daniel foi assistir lá em casa também ele tava falando assim uma coisa curiosa ele disse assim você lembra como era a copa do mundo quando a gente era na nossa infância porra bicho era assim era uma coisa esperada era uma coisa mágica porra eu não tô sentindo isso velho aí ele falou isso eu e Mel a gente se questionou e porra é mesmo hoje eu mal sei o nome dos jogadores né aí é um movimento que a gente começou a tentar analisar se é a idade a fase de vida que a gente não não tem mais a mesma idade se é o mundo que mudou se a gente começou a dar importância a outras coisas eu não sei dizer o que é mas se você dizer assim porra você tá super empolgado com a copa do mundo não não tô assisto vou assistir e tal mas sabe aquela coisa eu me lembro de torcendo em 94 meu amigo era rapaz cada jogo cada coisa né a gente a gente morria e ressuscitava no jogo hoje eu não tenho isso não velho assim de boa me peguei vários momentos no jogo mexendo no celular vendo outras coisas olhando a hora que tinha que vir pra cá talvez que esteja tão comercial tão voltado pro lance da grana que perde a vontade a galera muita gente perde a vontade né de assistir os jogos e tal aí vem de novo a questão da política ah porque o cara se o cara fizer o gol se o Brasil for campeão é verdade eu acho que a gente tá numa ressaca dessa divisão política isso é um fato muito objetivo mas eu creio que é algo como você colocou aí eu acho que o momento que a gente vive da humanidade é diferente naquela época a gente via o esporte de uma forma mais idealizada mas pela paixão do futebol hoje toda a engrenagem inclusive extenso material na internet sobre os esquemas de corrupção da FIFA essa coisa toda de como é que realmente funciona e de como é que uma copa veja só como é que uma copa funciona politicamente para um país que precisa ganhar uma copa isso começou a vir à tona justamente nessa fase em 94 lembra daquelas declarações de Sócrates e tal que depois ele teve que se retratar publicamente mas até ali fazendo a retrospectiva das copas era realmente algo muito mágico que tomava todo mundo então não havia essa divisão política que infelizmente tem nesse momento então era um sentimento de unidade é o que eu falo pra bem e pra mal falei mais cedo a gente tinha um sentimento de unidade patriótico que certamente rapidinho desculpa te interromper mas patriótico tá vendo como a gente tá você tá vendo como a gente tá você falar em patriota eu sou patriota você é bolsonarista brother patriotismo vamos voltar pro dicionário pra gente ver o que significa patriotismo né mas vamos lá e a gente fazia não perfeito perfeito foi ótimo você falar isso porque assim o que que acontecia naquela época eu eu não tenho como não lembrar do chiclete com banana com aquela música se liga Brasil eu sou brasileiro existia na nossa cultura de uma forma mais universal naquele nesses anos que antecederam essa crise política um sentimento de unidade política e patriótica que vinha à tona pra bem e pra mal com a seleção a gente às vezes até se questionava durante esse processo se a gente não tinha que ser patriótico em outros momentos da vida pública assim social nosso convívio social que só vinha atrelado a futebol era meio assim uma linha tênue de uma certa alienação assim pô mas só com futebol mas a gente tem que se importar com o Brasil no geral mas era muito evidente isso que a gente tinha uma noção de ser brasileiro com a seleção brasileira sim no momento desse sim tanto que na minha experiência do mas eu acho que você falou uma coisa muito importante é aquele sentimento de unidade que a gente perdeu né perdeu agora a gente tá tipo metade metade mas era aquele momento em que todo brasileiro tipo não tinha era a mesma coisa era a mesma bandeira a gente se tornava um né e assim eu me lembro que eu que nunca acompanhei muito nunca acompanhei muito em 2006 eu passei a copa uma parte da copa na jamaica e eu lhe digo tava bem também né não mas veja olha que interessante eu só usava só usei uma camisa na jamaica que foi a camisa da seleção brasileira e eu passava na rua e taxistas falavam comigo pessoal era paga pau no supermercado porra galera aí você diz assim porra a gente é amado você se sentia amado você fala caralho essa galera gosta da gente todo lugar que a gente chega tipo assim entendeu sim então isso tá muito abalado acho que nesse momento acho que a pergunta dela assim nesse sentido assim porque eu Serginho eu não sei se eu ficaria à vontade nesse momento político hoje quando eu passei voltando a questão das pessoas que estão fazendo manifestação na frente do quartel tipo você num dia de jogo do Brasil você passando ali com a camisa da seleção brasileira você faz parte da manifestação ou você é um cara que tá usufruindo do direito de usar a camisa que é de todos enfim é complicado isso e a gente tá vivendo um tempo que assim as pessoas que as pessoas que estão mais à esquerda politicamente quando elas veem a camisa alguém com a camisa do Brasil elas já fazem um diagnóstico prévio de um idiota sim tá entendendo assim e da mesma maneira se você vê do outro lado pessoa vê alguém com um boné do MST é um idiota é um idiota você tá entendendo o que eu tô querendo dizer obviamente eu não tô dizendo que nenhum dos dois sejam idiotas mas eu quero dizer que a gente agora bota tudo na mesma cesta e a gente fala isso olha que contrassenso nesse momento vem a Copa do Mundo e aí usa a camisa não usa a camisa e agora vamos fazer uma camisa do Brasil socialista né uma camisa do Brasil mas tá falando as camisas vermelhas o Brasil eu tenho um amigo meu se eu te falar eu tenho um amigo que ele é de extrema direita e assim e velho eu não sou de extrema direita né e aliás eu não gosto nem de me definir porque tem coisas e eu quero me dar ao direito de me identificar com certas coisas da esquerda e com certas coisas da direita sem sem alguém dizer que eu sou um débil mental por causa disso ou eu sou comunista ou eu sou não sei o que lá mas então convivo muito bem com ele como com qualquer outra pessoa eu tenho amigos comunistas também e e ele me mostrou cheio de orgulho uma camisa do Brasil que não sei se ele mandou fazer ou se comprou com brasão da da monarquia porque você sabe que tem esse movimento da extrema direita da extrema direita que quer a volta da monarquia né não sei se vocês sabem disso eu sei eu sei mas eu não temos até um príncipe né é que tá esperando o momento dele chegar você nunca tinha nunca tinha ouvido um relato desse de que tem uma camisa feita com o brasão da monarquia é que é uma camisa ao invés de ser CBF é o brasão da monarquia muito curioso é tem que fazer pô aí eu acho que a galera também que é que é de esquerda ou que é comunista que é socialista deveria fazer a sua também e aí todo mundo pode usar uma camisa do Brasil adaptada a si próprio né eu acredito que eu acredito que na verdade o pessoal que usa essa camisa com a marca da Nike é pra dizer assim ó é cara uma camisa acho que é 800 reais 900 reais mentira bicho do Brasil é caríssima não é barata não opa isso é e tipo assim é eu acho que é pra dizer assim ó eu faço parte de um de uma grade né porque eu não chamo de elite né há muito tempo eu não chamo de elite porque acho que elite sou eu é tá certo tá certo e tipo assim só pra dizer não mas eu tenho grana e tal tô sou diferenciado aqui ó a marca da Nike é coisa do status assim do consumo é a marca da Nike ali entendeu o status o status que o consumo é produz né sim aproveitando que você falou sobre elite é posso botar gasolina na fogueira aqui pode deve deve os caras gostam rapaz os caras gostam os caras gostam de confusão os caras gostam de confusão rapaz eu ouvi outro dia uma pessoa falar um negócio que eu achei emblemática emblemática e em certo ponto verdadeira ela falou assim a elite econômica de salvador não foi Bahia preste atenção a elite econômica de salvador jamais será a elite intelectual porque em Recife em Pernambuco a elite econômica é a elite intelectual perceba isso né a gente tem lá famílias que são super tradicionais e que sempre são ligadas a literatura a música a arte como forma geral e são cultos você me lembrou imediatamente de Ariano Sassuna né exatamente ele nasceu no palácio o pai dele foi governador pois é exatamente mas assim independente da posição né assim política ou social mas a questão intelectual então as vezes a gente vê aqui não quero generalizar não mas muitas vezes aqui tem a cultura muito grande do ter né velho assim então essa coisa do horto florestal mesmo eu pertenço a uma casta que mora ali e só pronto é isso eu tenho uma carteira de sócio do Yacht Club mano o que mais brother você tá oferecendo me diga aí bora lá tenta puxar vamos tentar puxar você espreme e não sai sabe desculpe assim né não tô generalizando sócio do Yacht inclusive sou muito amigo de vários tem isso não é só amigo tenho amigos que são né tenho amigos que são mas você sabe mas não é isso não se você me lembra aquele negócio também que a gente precisa falar nesse momento aqui desse recorte que é aquilo que como é que chama aquele menino fala no filme Frida né é até o Antônio Bandeiras que faz esse papel que ele diz assim durante uma contenda lá no filme clássica uma contenda famosa por causa de quem vai ficar com a mulher ele fala assim é melhor você ter um inimigo inteligente do que um amigo estúpido né tipo perfeito enfim é isso então é um movimento que eu observo aqui em Salvador com tristeza porque porque você você que achei maravilhoso você dizer isso não são eles são elites eu sou elite e precisa ressignificar essa coisa do que é elite a elite é ter dinheiro porra isso é elite ter dinheiro o mundo está lascado irmão se a elite é ter dinheiro mas a gente se acostumou a ver isso como elite o cara mora no horto o cara é elite elite porque o cara está num apartamento no horto florestal então é de brotas aí sim agora você está falando minha língua agora você está falando minha língua a gente está no brotas exato exatamente siga Pedro você velho é realmente assim uma inteligência singular bicho obrigado eu tenho que a gente vai ter que fazer isso o cara vamos ter que fazer o BayaCast na verdade é como se fosse uma benção que se renova todo dia porque comumente eu digo isso aqui não vamos terminar o programa vamos fazer uma pausa você vai ter que voltar que massa virei com muito prazer estava ansioso para estar aqui eu estive aqui no estúdio no podcast de Mirella ouvindo uma história não sei se você chegou a assistir de Maísa Brito que é uma pessoa muito é como uma mãe de consideração para mim começou como minha cliente foi minha cliente na agência depois a gente virou amigo e eu soube da história dela e aquilo eu sou fascinado por histórias sou redator publicitário e sou curioso eu gosto de histórias e aí quando eu vi a história dela eu falei caramba eu nunca imaginei uma história como essa uma história de superação uma coisa muito louca e aí eu conheci o estúdio eu falei que massa isso aqui muito legal já fui em vários podcasts e tudo aqui em Salvador tem vários muito legais mas o capricho de vocês aqui é bem bacana mesmo e aí quando o Billy fez esse convite eu fiquei super feliz de estar aqui só te conhecia pela telinha mesmo mas sua energia é massa obrigado e Salvador tem essa coisa como Salvador é uma cidade que está em volta da República de Brotas se a gente não conhece a pessoa tem uns amigos em comum e é o nosso caso também que a gente tem uma pessoa que eu admiro muito que é o Dan que foi muito importante inclusive no momento da nossa carreira e ele cai numa categoria que eu acho que é fundamental para mim como vida como experiência de vida que é quando além de tudo além de um grande profissional ainda é um grande ser humano ele exatamente isso foi inclusive colocado aqui durante alguns momentos que tangenciou a nossa conversa quando você falou por exemplo do amor que você tem a essa história por exemplo aqui de Alemar e que hoje é um empreendimento em comum então eu penso na vida muito assim eu quero coisas que realmente tem um propósito que façam a diferença porque dinheiro em alguma medida é devagar de alguma forma ou não então assim pessoas que assim que porra que não atingiram sucesso é outra definição sucesso o que é sucesso eu fiz um vídeo sobre isso depois vou te mandar esse vídeo é um vídeo que eu gosto muito que é um vídeo que fala sobre a diferença entre fama e sucesso então assim a gente está acostumado a querer fama né velho e aí nesse vídeo eu falo não me lembro se exatamente isso mas porra se eu pegar aqui uma metralhadora e entrar no entrar no cinema e atirar em todo mundo eu sou famoso fama todo mundo vai saber quem sou eu em minutos porque vão falar no mundo inteiro que um maluco entrou no então eu fiquei famoso eu fiquei com sucesso não são coisas totalmente diferentes né então assim a gente precisa ressignificar esses conceitos aliás desculpe Pedro te interromper mas você me fala que você é publicitário você vendia produtos isso hoje o produto é você e você veio de uma época que não existia internet você deve ter se formado na época como é que é essa ressignificação e eu sou professor mas depois da covid eu tenho esses problemas neurológicos você entendeu isso daí foi alguma cerveja da copa da copa do jogo foi rapaz assim isso aumenta muito mudou a minha forma de enxergar a comunicação a publicidade a comunicação a publicidade porque inclusive ontem eu fiz uns stories falando sobre isso porque as vezes as marcas me procuram dizem assim por favor me mandem seu media kit ou falam por favor me dê uma proposta para um vídeo no feed e dois combos de stories e eu não faço aí eu falei ontem nos stories eu não faço isso porque não é por nada é porque velho uma coisa é Pedro publicitário você me procura vamos dizer você tem uma marca de sabonete eu quero que você faça uma campanha não tem problema nenhum se eu achar que seu sabonete não é bom eu vou fazer o seguinte eu vou pegar todas as qualidades que alguma qualidade ele tem e vou mascarar alguns defeitos e vou fazer uma campanha sobre seu sabonete agora quando é Pedro para falar do seu sabonete que o seu sabonete é o sabonete e eu vou fazer para Serginho que me segue que gosta do que eu faço Serginho compra esse sabonete que é massa falando para vários Serginhos a responsabilidade é outra irmão é muita com certeza então eu não posso chegar simplesmente e mandar para você um media kit eu tenho maluco me mande seu sabonete deixa eu experimentar por uma semana aqui não sei o que deixa eu ver se é bom mesmo porque imagina eu chego e falo para você Serginho vai compra essa guitarra aqui essa guitarra é massa eu estou vendo aqui uma Ibanez é boa mesmo mas se fosse uma guitarra peba você comprou lá o captador já quebrou quem foi o responsável por isso? Pedro Brother então muda completamente o raciocínio entendeu? eu acho fascinante e acho também como a gente estava falando desenvolvendo o que a gente estava falando que hoje as marcas também e as empresas de publicidade estão reconhecendo um valor nessa credibilidade e numa informalidade também ou seja por exemplo como a gente está vendo com a Duda a gente conversando com a Duda Maria que é uma influência daqui de Salvador que ela também a gente começou a ver o perfil dela e começou a perceber que hoje as marcas procuram pessoas que fazem conteúdos que geram conteúdos com total informalidade que o grande barato é esse que eles já começaram a ver valor nisso diferente como você falou do estudo do ambiente controlado da luz do roteiro é um novo momento é um novo momento e isso também para mim é uma quebra de paradigma porque imagine você que ia gravar um comercial passava o dia gravando para cortar 30 segundos essa era a minha vida antes então o nível de produção era um negócio doido então logo no início eu não aceitava as coisas que eu fazia direito porque era cangancha né velho era fazendo no celular era fazendo com a luz que eu tenho em casa a luz que eu tenho eu digo a luz que você liga o ring light não não que você liga o interruptor e acendeu no início de tudo então eu dizia cara como é que eu vou me expor dessa forma aí ao mesmo tempo você tinha o Whindersson Nunes fazendo o vídeo sem camisa e assim no contra-luz negócio todo isso e tinha milhões de visualizações isso é uma quebra de paradigma velho né e muita gente aí outra coisa era você ver algumas pessoas caprichando na produção e não ia para lugar nenhum entendeu não é estranho isso velho é demais acho que o mais estranho talvez Pedro era você precificar porque você tinha um produto na publicidade no agência de publicidade e aí você tem outro produto totalmente diferente como é que você conseguiu precificar você falou quanto é que eu vou cobrar porque não tem o início o início é engraçado o início é um chute o início é um chute total porque assim eu não tinha network para saber de outros influencers né é porque é uma coisa que eu também eu não eu não gosto de me rotular como influencer porque eu acho que assim eu termino termino influenciando pessoas ao longo do conteúdo mas não é um objetivo ser um influencer sabe tá entendendo o que eu tô querendo dizer entendi então eu não tinha alguém para falar e dizer assim pô quanto é que você cobra pô me ajude aqui não tinha ninguém velho para mim era novo tudo novo então primeiro dá um chute aí a marca fala fechei inclusive o meu início foi assim eu dei um preço morrendo de medo para o primeiro job posso posso primeiro job foi assim quer dizer eu não sei se eu posso dizer por causa de coisa de contrato mas eu vou falar eu vou falar qualquer coisa depois me processam vocês pagam não tem problema nenhum mas foi Magazine Luiza foi um dos primeiros que eu fiz então para mim foi assim uma coisa por quanto cobrar para Magazine Luiza é uma parada gigante né então eu tinha medo de cobrar barato demais e a galera beleza eu fecho e eu dizer porra podia ser mais né ou dizer muito quer dizer assim quem esse cara acha que ele é velho o cara está aí com 10 mil 15 mil seguidos que esse idiota rapaz né e sumi da minha frente então eu me lembro que foram dias de stick puxa junto com a comunicativa que começou fazendo minha assessoria comercial e aí não é caro é barato não é caro é barato é caro é barato aí a gente chegou num valor isso foi há dois anos e pouco atrás 6 mil reais para fazer um video no feed e eles toparam na hora então isso fez assim ó aqui ou é ou é baixo ou é justo não é alto pelo menos para uma marca grande e aí você vai moderando ao longo do tempo então claro que marcas locais não tinham fôlego para pagar o que uma marca grande pagaria né e aí com a partir do tempo que eu fiz o meu media kit com todos os meus números quanto quanto de entrega eu dava em cada né formato por exemplo feed stories tal não sei o que aí a gente ia começando a entender aquilo e depois vai chegando também o network aí você conversa com o Cero com fulana com cicrana com a blogueira de moda que aí já é uma outra tabela aí você vai aí porque por exemplo eu não sou blogueiro de moda mas teve eu já fiz marca de roupa então aí já era uma coisa mais perto do que as blogueiras cobram qual é o formato comercial porque aquele segmento entendeu quem é blogueira de moda que é sua brother que deu deu uma ajuda nesse sentido trocou informação uma blogueira de moda aqui que eu tenho um acesso fácil é Pri Pena inclusive galera sigam Pri Pena que eu acho ela assim ela é uma menina elegante sabe assim ela não é aquela coisa que aqui em Salvador em Salvador não desculpe não é Salvador é na internet tem uma coisa do wannabe né que o americano tem essa expressão que é quero ser mas não é eu quero ser mas não sou né que é é uma galera que você vê assim que tá ali fazendo aquele papel mas não é entendeu e ela não eu acho que ela ela assim ela é elegante ela é assim como eu posso dizer leve tem um lifestyle que eu acho que as pessoas inspiram inspiram as pessoas sabe então Pri Pena é uma pessoa que eu converso o Cero é um cara que eu converso sempre né e a gente e isso é importante pra o nosso mercado né nosso mercado porque não é interessante por exemplo que pô um cara que é um cara que tem muito mais seguidor como que eu cobre muito mais barato que eu porque ele baixa meu sarrafo né velho e enfim e é importante que de repente um cara que tenha mais seguidor que eu saiba quanto eu tô pra que ele possa ter oportunidade com o trabalho dele ganhar melhor né e pra fazer um certo sentido né porque de fato essa nova cultura essa nova possibilidade de comunicação online os parâmetros são tão como você falou fora do paradigma anterior que você precisa de algum sistema de referência pra poder precisa velho precificar um negócio de uma novidade tão grande agora o que é interessante galera é que esse início que a gente tá falando aqui agora eu falando vou me lembrando como é legal a curva de aprendizagem sabe do nada velho você começa a ir entendendo coisas que não são do seu universo do seu universo isso é massa velho isso não tem preço né porra não tem preço é um você e isso me trouxe uma me trouxe assim uma alegria muito grande quando eu mudei de sair de uma agência de um ambiente né criativo e tal mas ainda assim um escritório sim né de 9 a 19 muitas vezes virando noite criando campanha e concorrências pra uma coisa velho que era eu me senti jovem de novo assim sabe jovem no sentido me senti um adolescente vou reformular que massa e aí eu comecei também a falar muito pras pessoas no meu instagram sobre essa experiência do tipo assim velho as pessoas não podem brother se acomodar aonde estão porque estão na zona de conforto da grana sabe é claro eu vou entender 100% uma pessoa tem família pra pô eu sou arrimo de família velho eu preciso levar comida pra minha casa é uma situação mas bicho as vezes dá pra você segurar numa boia de salvação pegar uma boia de salvação ainda segurando outra você tá entendendo o que eu tô dizendo eu não migrei de vez eu continuei trabalhando ganhando meu lá no meu ganha-pão na minha agência quando a coisa deu um flip da grana foi que eu pude soltar essa boia de salvação porque eu já tava agarrado em outra e muitas vezes eu vejo tanta gente brother você trabalhar todo santo dia velho assim suspirando de tô vindo trabalhar meu nego é um negócio assim desumano velho e a gente se acostuma a isso não pode se acostumar a isso ou seja esse ganho dessa mudança de paradigma foi um ganho que pode ser medido pelo que você atinge financeiramente como resultado mas tem outros aí que não tem preço não tem preço não tem preço é um mundo novo eu do nada me descobri num mundo novo que a minha era muito agradável muito agradável pela troca com as pessoas é engraçado as vezes as pessoas né falam assim porque pra mim como eu disse no início eu ainda não me vejo como alguém e talvez nunca me veja como alguém especial não eu não me vejo eu continuo me vendo como um cara que eu vou chegar aqui no meio social vou ficar tímido né mas uma pessoa vir pra você falar assim porra você se importa de eu tirar uma foto com você a pessoa tá constrangida de perguntar isso brother é um prazer pra mim enorme porque eu acho que na vida na verdade bicho tudo que a gente quer é ser reconhecido é reconhecimento não é ser reconhecido é reconhecimento é ser querido né então assim eu sou igual é aí vou jogar gasolina de novo aqui num negócio pra sua alegria que foi uma coisa que eu tava lá na minha suíça baiana no festival de inverno e como eu tava lá por causa do reserva do vale que é um café que eu sou embaixador é eu tava na produção na montagem do evento na porque tava a gente tinha um camarote do reserva do vale não sei o que e aí é a gente tava vendo os primeiros artistas passando o som aí chegou o Fagner o Fagner chegou pra tocar pra passar o som dele tocou uma música duas músicas consagradas mas o cara chegou aí tinha aquela coisa assim que você deve saber bem o que é o cara vai passar o som e aí tem seis oito oreia seca embaixo entre eles eu olhando assim maravilhado o cara passando o som ali e passando assim tá alto aqui tá baixo aqui eu retorno pá não sei o que volta bora não sei o que lá e começa a tocar primeira coisa o cara chegou fez boa tarde obrigado por vocês estarem aqui seis pessoas e eu no meio e eu fazendo stories o cara ali o cara aqui velho e assim eu nem sou um grande o artista que você não mas o cara tava ali e me maravilhou a atenção dele com o público de seis pessoas né e aí ele tocou lá no final ele agradeceu eu tenho isso registrado ele agradeceu a gente todo mundo aplaudiu seis pessoas lá pá 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 dá aquele barulhão assim né aí ele agradeceu se despediu foi embora achei aquilo o máximo fiquei feliz o cara me fez feliz por um por um instantezinho ali aí é no dia seguinte tá a gente lá mesma situação corre 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 pro palco eu não sabia o que era e o dia tava caindo então as luzes do palco já estavam acesas diferente do horário que que Fagner passou o som eu saí correndo sem saber quem era quando eu chego lá era a Maria Bethânia meu irmão você não tem ideia do primeiro era uma situação em que ela não se comunicava com os músicos da banda e sim só com o maestro então era uma coisa assim de você tocou a nota errada não sei o que não sei o que avise que ele tocou a nota errada avise que ele tocou a nota errada pra o e eu olhava pras pessoas as pessoas estavam maravilhadas mas baixando o farol as pessoas estavam em volta de mim porque as pessoas estavam lá maravilhadas que era que era Maria Bethânia mas ao mesmo tempo a forma com que ela se dirigiu ao público aos fãs primeiro que ela ignorou não teve boa tarde boa noite nem adeus nem obrigado nem nada e as pessoas começaram muito mais efusivas do que diante de de Fagner porra bicho aquilo mexeu profundamente comigo a ponto de eu chegar no hotel e eu fiz uns stories falando sobre isso e teve uma repercussão assim enorme porque foi controversa muita gente disse é isso mesmo eu conheço ela de de santo amaro a família inteira é assim e a galera vomitava o que tinha o que não tinha pra vomitar e tinha gente que dizia assim você esperava o que que ela estivesse lá ela tá passando sonhos é um trabalho ela não tem nada que tá dizendo agradecendo nem nada vocês e isso me remeteu ao que eu vivo hoje tipo assim velho se alguém brother chega pra mim que não sou ninguém Pedro é ninguém é um zé coió total alguém virar pra mim e falar porra eu posso tirar uma foto com você porra você se importa de eu estar aqui falando com você meu brother pra mim é tudo isso é tudo alguém ter o interesse de falar comigo de me conhecer ou ter uma foto a primeira vez que alguém tirou uma foto comigo pra vocês terem noção eu não tirei você sabe por que porque eu achei que era bullying eu falei o que é que a pessoa quer uma foto comigo eu achei que a pessoa tava de alguma maneira sendo sarcástica e depois eu me arrependi horrores porque eu soube que não era porque eram amigas de uma amiga minha mas a pessoa queria ter uma foto comigo até hoje eu não vejo o sentido mas se alguém quer brother eu vou ser a primeira pessoa que você quer quer apagar ficou bem não ficou bora tirar e uma pessoa que vive do público como Maria Bethânia sabe tratar o público assim eu não consigo é o bug da minha cabeça você entendeu é um bug talvez eu esteja errado mas eu tô trazendo pra você aqui o meu ponto de vista sobre isso né eu não nasci famoso não me considero famoso tenho sou uma subcelebridade da internet não tenho nenhum nenhuma vaidade em relação a isso mas velho se a galera quer tem uma atenção com você irmão você tem que ter não sei se você como artista concorda eu tenho uma oportunidade eu tenho porque eu me lembro de como como fã como fã eu uma vez eu como fã de um artista eu fui maltratado isso foi cheguei em casa quebrei todos os discos do artista era vinil ainda quebrei todos os discos é o que eu faria eu penso assim como profissional que escolhi essa profissão eu tento entender que aquele momento pode ser um momento corriqueiro pra gente porque a gente tira várias fotos com várias pessoas mas aquele momento é especial pra pessoa exato então eu sempre penso em poder fazer o melhor assim nesse sentido né pra deixar aquela experiência como uma experiência engrandecedora pra pessoa é uma forma de ver as coisas né não é a única mas não é a única é a que eu escolhi é a que eu escolhi graças a Deus graças a Deus e não tenha dúvida no meu julgamento você tirou uma foto comigo também no final velho tem Muriçoca aí em sua casa você tá precisando de que meu irmão eu só vou acreditar porque ele vai ter que fazer um card vai ter que fazer um negócio desse mas tem a foto no final não vai ser um porra prazer tá um cara como você velho hoje agora a admiração não é só musical ah massa somos parceiros da vida agora fé em Deus massa eu lhe agradeço de coração peço que você pense nessa perspectiva com carinho quando você estiver com um milhão venha comemorar aqui porra no BaiaCast pra gente fazer a parte B na hora vai ser um grande prazer velho obrigado mesmo pelo convite e a Kerly Mascarenhas diz amo siga Pedro conheci quando todo mundo me marcou no vídeo do abecedário baiano eu sou Kerlyane me marcaram mil vezes é o insta mais legal de todos disparado ah massa Kerlyane Kerlyane né Kerlyane é provavelmente eu devo ter usado Kerlyane no ela falou meu nome é Kerlyane eu devo ter falado sobre Kerlyane então volta aí Ana Vieira conhecendo a história de Pedro um prazer já admiro ele tanto sinto falta de quando ele posta os histórios oh Ana obrigado obrigado porra tem como só falar sobre isso rápido pode pode sim é porque quando as pessoas se despedem de você você fala porra será que tá na hora ia acabar não vai acabar não é pausa que ele vem de novo é uma pausa mas responde ela tranquilamente mas é legal você tá vendo como é bacana o feedback das pessoas porque as vezes eu acordo e digo assim porra tem que postar alguma coisa né de stories mas eu fico pensando assim porra velho será que hoje eu tenho alguma coisa a dizer sabe tipo será que se eu aparecer as pessoas vão achar que porra Pedro apareceu hoje porque não falou nada com nada então você que tá fazendo o conteúdo tem as suas inseguranças também sim perfeito então quando uma pessoa vira e fala isso porra eu sinto falta maluco você entendeu é massa isso é massa porque eu também tenho minhas inseguranças com relação a essas coisas então eu sempre falo e eu passei a fazer isso depois que comecei a gerar conteúdo hoje velho eu engajo em tudo que eu posso do conteúdo dos outros e dou feedback então eu digo porra adorei seu vídeo brother a gente blogueira de moda que não tem nada a ver comigo eu chego e digo porra foto linda sabe e quando eu acho a fotografia bonita a luz tudo o vestido eu faço porque velho tem momentos que a gente acorda com crise de criatividade tem gente fala porra será que eu sou interessante eu ainda sou interessante pros outros velho ou será que foi só aquela onda de brotas e orto eu me pergunto isso as vezes todos nós e aí a galera chega e vem com uma dessa porra massa obrigado Ana porra muito legal carimbo sucesso carimbo sucesso a gente vai entrar agora aqui no momento de comilança total com esses regalos maravilhosos aqui que o nosso Pedro trouxe pra gente aqui e é bom que veio trouxe bastante coisa então a briga vai ser amena dia 5 eu já me convidei eu e Bílio aqui porra bicho eu vou ficar muito feliz se a gente for lá sentar numa mesa bater um papo e você falou de café aí porra bicho vocês gostam de café eu adoro essas coisas você gostam de café essas merendinhas Aninha Franco tem que chamar Aninha Franco bote aí na agenda Aninha Franco era demais Serginho me chamaram pro Roda Baiana também mas comigo é o seguinte eu peço logo umas merendinhas umas coisas eu aprendi com ela eu agradeço de coração mesmo obrigado mesmo foi massa velho adorei adorei conversar com vocês massa e aqui essa sensação de bate papo com vocês três é massa é diferente né porque apesar de vocês não estarem aparecendo são dois garbosos que tem aqui tipo lombardi mas muito mais bonitos que lombardi então esse formato é gostoso é massa obrigado Cabas obrigado Billy Suani também a cada um de vocês que estão vendo agora ou a qualquer tempo ao nosso grande convidado aqui espero que você retorne logo valeu irmão lembrar que amanhã temos opa manda agenda Billy amanhã temos o que muita gente fala que é intolerância religiosa mas não é racismo religioso vamos discutir isso e outras coisas também e outras cacetas mas amanhã tem gasolina aqui viu vai ter vai ter pra queimar é isso aí rapaziada muita paz e muita luz amanhã a gente está de volta às 19 horas ao vivo vamos que vamos